Por mim não teria saído nunca de Jacorné. Mas os filhos crescem, eles procuram novos horizontes. Eu não posso ser egoísta e mancar uma âncora. Bom, olha aqui, eu tenho certeza que depois que tudo estiver acomodado, você vai adorar morar no Rio de Janeiro. Claro, eu sei disso. Ah, então. Cidade grande não me assusta. O que me assusta é essa situação. Ver todas as minhas coisas entulhadas no quarto daquele rapaz. A vida está sendo tão difícil para o Hugo, não é? É. E tem uma coisa, se ele não arranjou um apartamento até agora, não vai ser de hoje para amanhã que ele vai arrumar alguma coisa. Nesse caso, por quê? Vocês ficam lá em casa. Que isso? Claro. Enlouqueceu. Você está acostumado a viver sozinho há muitos anos, imagina. Adotar uma família de repente com direito a filha adolescente também. Não, não, meu filho. Eu não quero invadir sua praia. Olha, que se você não aceitar, eu vou me ofender. Você sabe que amigo é para essas coisas, não é? E você já se esqueceu daquela vez no Rancho da Maromba, quando eu caí do cavalo, e você me prestou os primeiros socorros? É o problema. Se não fosse a sua habilidade, eu ia ficar empenado por muito tempo. Podia até baixar o hospital empenado. Suiza, você não vai me apresentar a sua nova amiga, não? Não, não vou, não. Procura essa turma, meu filho. Eu, hein? Eu, hein? Ai, Lu, você não acha que foi um pouco agressiva desse cara, não? Não, Mariana, eu aprendi uma coisa com o meu namorado, sabe? A gente não pode dar mole pra qualquer mané que nem esse aí, não, sabe? Pode não. Mariana, sepultou! E aí, vai querer alguma coisa? A gente vai sim, brother. Dois sucos de laranja. É, sucos de laranja? Olá, rapaziada. Gata nova no pedaço. Mariana é gatíssima, né? Aí, galera, um julgamento, hein? Pra mim, com muito boa vontade, nota 7. Que isso? Seis e meio. Ah, não acredito, Márcio. Seis e meio pra uma gata dessa? Aí, eu tô desconfiado que tu não gosta mais da fruta, não. A galera tá com razão, tá vendo? Lá no campo é uma coisa, Mariana é nota 10. Mas aqui, comparando com as vetas da Amaliação, ela deixa de fazer desejar um shape, não é não? Pra mim, sem sal, tá se raspando. Ah, qual é, Jorge? Pra mim, ela passa direto. Eu vou lá dar um alôzinho nela. Vai, galera. Vai lá, vai lá. Não, Bela, não dá pra entender. Se o problema é a prova, então aproveita a viagem de ônibus pra estudar. Tá legal, tá legal. Então eu vou pra aí, pelo menos a gente passa uma noite juntos. Como não? Esse papo tá esquisito, hein? O que que tá vendo aí de tão interessante? Quem é que tá gritando? Bela? Bela? Quer saber? Tu é de saco cheio desse papo, tá legal? Tá buzinando pro muro, é idiota? Pô, desculpa. Ô, Romão, a gente só queria mostrar o carro novo. Desculpa. Ah, tá ruim. Legal. Legalzão mesmo. É, a gente limpou a poupança, mas valeu a pena. Agora a gente pode viajar todo fim de semana. Olha só, Romão. Aqui dentro dá até pra acampar, cara. Parece um hotel sobre rodas. É. Que crime é esse, Romão? O que tá acontecendo, cara? O que tá pegando? Tô de saco cheio, né? Todo mundo nessa academia tá de prova que eu sou louco pela Bela. Mas também no show Eric, né? Esse lanche de ficar namorando a distância não tá dando pra aguentar, não. É, Romão, mas pra Bela deve tá sendo uma barra também. É que nada, cara, não tá nem aí. Isso aqui tá me grelando. Eu me segurando aqui e sei lá o que acontece por lá. Você sabe que eu sempre fui fiel, né? Você tá de prova disso, mas tá ficando difícil. Eu acho que uma fixação assim pra uma pessoa só não é saudável pra relação nenhuma. Nem antes, nem depois do casamento. Sei lá, eu acho que você devia tentar sair de vez em quando. Vê o que tá rolando por aí. Ô, cara, mas é dela que eu gosto. Eu sei, Romão, mas pra você escolher uma pessoa você tem que ter opção, né? Sei lá, Léo. A cabeça tá uma paçoca. Olha, Romão, tô falando por experiência própria, cara. Pra você aguentar um casamento, você tem que ter lembranças muito boas dos seus tempos de solteiro. Aproveita. E aí E aí